Porque quando você entrega para o seu filho isso aqui e acha... Que ele vai ter responsabilidade. Exatamente, mas ele está tão quietinho, ele fica no quarto, fica horas, fazendo o que? Não, eu não sei. Eu conversei com vários pais para entender onde é que esses ataques aconteciam, onde eles eram combinados, né? Porque a gente tem que entender onde é que vem a fonte disso. E a gente descobre naquele primeiro momento que, infelizmente, eles estavam usando uma plataforma de comunicação chamada Discord. Dentro de servers, né? De servidores, para explicar para os pais que eles eram servidores privados, eles combinavam tudo isso entre muitas outras coisas horríveis e depois eles subiam para as outras redes. O que acontece? Você chega e conversa com o pai. Você sabe o que é o Discord? Ele tem a menor ideia. Ah, é uma coisa que meu filho usa, é um negócio de criança, não é? Eu falo, sim, e daí que é uma coisa de criança? É e não é? Mas ela foi criada para unir pessoas e, principalmente, focada no público que jogava game. Esse era o foco principal. Só que o que acontece? Com o advento da pandemia, as empresas foram para lá, as salas de aula foram para lá, os professores deram aula no Discord, ela é utilizada para muitas coisas boas. De verdade, ela é importante, mas, infelizmente, o crime foi para lá também. E esses servidores que são fechados, que você precisa ter o link ou receber um convite, você não imagina o que acontece lá dentro.